Fala pessoal, beleza? Então vamos de novo para mais um episódio do Prata ou Global. No episódio passado a gente jogou uma miragem, a gente jogou muito fácil aquela miragem e agora a gente está partindo para uma D2. Vamos ver o que vai dar aí no game, se a gente vai subir para K2 logo, se vai demorar um pouco ainda. Bora lá então pessoal, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, está tudo aí na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho aí que eu estou postando vídeo todos os dias e acompanhem o canal galera, está ficando bem bacana aí, eu estou trazendo um monte de conteúdo para vocês. Vou trazer mais ainda e é isso aí galera, bora lá para o game. Olá Manito, boa noite. Olá Manito, qual é que está? Sim, rola, rola. Rola, olha. Rola, rola. Fundo, fundo. Vou tomar uma na cara, quer ver véi? Não trava, não trava. Não trava. Não trava. Não trava. Eita, vem. Olha o Smurf aí, olha. Deu palma. Mais um, acho. Basta CT. O maluco me compra uma Ardígua de CT. Você viu. Olha o Smurf reclamando aqui, olha. Ficou sentado, véi. Bora, bora que essa aqui é a última, véi. Tem que sair com uma vitória. É, mano, já estou na hora de dormir já. Para cada um, véi. Preciso de comprar. Cara, meia ele, véi. Pegamos ele, pegamos ele. Pegamos ele. Pegamos ele. Pegamos ele. Menos 84, menos 84. O Smurf, um profundo e rampa. Fundo e rampa. E varanda agora. Menos 90. Nossa, tirou no amigo, véi. Tirou no amigo. Menos 84. Fundo. Ah. 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 Tchau, tchau. Fila da puta, tem dois puxar do meio, véi. Ei, tem dois, tem dois. Ai, cara. Se der um do outro, o cara me... Ficou por espera. Não sei o que é. Fiquei todas as armas fora, véi. Boa. Cara, foi fundo sem arma nenhuma, Ed. Cadê as armas? Estou lá embaixo. Estou lá embaixo. Estou lá embaixo. Estou lá embaixo. Eu acho que esse cara é estado Janela 1, janela 1 vai aparecer Usar a Bind no X? Tô modificado Se não escuro, tô descurmiado Descuro é meu, relaxa Não vai vir, eu acho Descuro é meu 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 Descuro, desceram Boa! Acho que era você que tava do meu lado. Não. Então, é mesmo? Eu ia pegar pro Eddie. Ei! Ficou, hein? Tá notado. Vou dar uma holdada aqui, esperar o cara roxar. Dentro do bomb, dentro do bomb 1. Boa. Boa sombra. Buraco, buraco, buraco. Caramba. Boa sombra. Ganhar um pistol, velho. Sem um jogo rápido. Por baixo. Ó o buraco. Meado, Gonça. Tá meado, esse cara aí. Fica porra. Tá no escuro. Tá no escuro aí. Nossa Senhora, eu me mandei na orelha do G-Monster. Nos cara velho... mais um do varanda mais um varanda mais um varanda mais um varanda o que é que é que é só de boa pai vai foi só uma e aí Eu gosto de chitadão, véi Nossa Que isso, pôs Dois fundos 178, tá aí O gosto tá muito chitadão, véi Ele não sabe o que eu diria aqui, véi Ele usa a paragem pra sozinho Com a Alp, véi Dá pra ver a varanda, gente Oi, você quer ver a varanda? É Dois fundos Meio Na smokehead do fundo Cuidado Boa, véi É pra lá, Thurman, melhor pra lá, Pidoshan NOOOOO Eu quase peguei o Mokenon Dá pra mim, dá pra mim Dá pra mim, scout Já vem, já vem Sai, tem arma aqui Sai, tem arma na Flashbang Não quer saber de arma não, né, pão É, mas peguei agora Vou bagar a... Ui, já saiu Vem, vem, vem Pô, já apareceu ali Nossa Senhora Passou, passou rampa Passou rampa Já passou, já tá na A, véi Tomei Nossa, cai toda hora Um meio aí, um meio aí Matou? Matou, matou Tá varanda aí fundo Vai no fundo Como é que eu vou olhar a varanda? Tá voltando Boa Corta ali Boa, véi Valeu, hein Denunciar o Gonça aqui que ele tá chitadão, véi Denunciar ele, tá na Tá louco, mano Ele deu um tiro, mano Sem o cara aparecer, véi Matou o maluco, véi Ele só tava o bracinho do cara, ele correndo Foi muito rápido Cês vão ver, véi Upei Upei, véi Passo Pra frente aí, no objetivo Essa é sua conta do Prato Global? É Ganhei o Galo ainda Galo Violeta Violento Que que é isso? Tchau Tchau E aí Tchau Tchau